Que é um dos motivos aí desse lugar ser conhecido por águas quentes. Eu confio primeiro se essa água é quente mesmo, porque de água quente eu entendo. E é conhecida porque ela é muito bonita, tem as águas bem clarinhas, né, a costa verde. E eu acho que lá que fica mais quentinho mesmo. Mas por quê? Exatamente, pois... Fala, galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui na Praia da Enseada, em Angra dos Reis. E como vocês acompanharam no último vídeo, nós chegamos aqui, né, estávamos aí na esperança dos dias melhores, que a gente passou o último vídeo com dias de chuva. E esses dias chegaram, né, o dia hoje já tá bem aberto. Tem bem menos nuvens, já vemos um céu azul, então já é um dia mais animado por aqui. Nós passamos a noite aqui nessa praia, é uma praia bem de bairro, de morador mesmo, não é uma praia turística. Vamos aproveitar que saiu esse tempo bom, né? Vamos tocar um pouquinho mais pra frente e vamos conhecer uma praia diferente, digamos. É, estamos aí na busca de uma praia que é famosa, conhecida por ter suas águas quentes. Nós vamos na casa dela e quando chegar lá a gente explica melhor, porque aqui não é igual ao Nordeste, né? Rio de Janeiro, essa costa toda aqui, geralmente as águas são frias, né? Vamos testar, tô doida que seja mesmo, porque eu tô doida pra ficar de molho hoje. Porém, antes, caso você não nos conheça, eu sou o Bruno. Eu sou a Brenda. É, e nós estamos nesse projeto aí que é o Morando Livre, atualmente nosso projeto é a viagem dentro do Palio, morando dentro dele. Entra no nosso canal, olha que tem vários episódios aí por essa viagem que a gente tá fazendo. e já se inscreve no canal, né? Sim, não deixa de curtir já o vídeo, já mete o like aí pra gente poder acompanhar todo esse rolê de hoje. Brenda de tênis na praia, assim, não tenho chinelo. Tênis na praia, assim, não tenho chinelo. Chegamos aqui no nosso destino, ou pelo menos próximo dele, a estradinha que tem mais perto. Estamos tentando descobrir como que faz pra acessar lá, porque a estradinha que mostra no Google mesmo que iria até mais perto lá, ela é fechada, uma propriedade privada. Então, vamos ver ali, a gente vai perguntar pra galera. Estacionou o carro lá embaixo, estamos voltando, andando, vou perguntar lá se tem como, ou se a gente vai passar por uma trilha que a gente viu lá embaixo. Essa propriedade privada faz parte, inclusive, aí, da empresa, né? Que é um dos motivos aí desse lugar ser conhecido por águas quentes. Eu confio primeiro se essa água é quente mesmo. De água quente eu entendo. Ali onde a gente falou, que tem o portão de acesso, você não pode passar com o carro, né? Tem uma estradinha aqui, mas não pode passar com o carro. Mas você pode passar andando, né? Pedece e passa normal. E aí tem uma ladeirinha aqui, ó. Boa. Já pega o visú do mar ali, ó. Tá lindo, o dia tá legal. O dia tá lindo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Chegamos então na praia do laboratório Ficou conhecida porque as águas ficam mornas E é conhecida porque ela é muito bonita Tem as águas bem clarinhas, a costa verde E acaba sendo um pouco mais agradável a temperatura dela Do que as outras, mas pra lá elas são mais frias Então aqui é muito gostoso a água de você ficar de molho o dia inteiro Se você vem por onde nós viemos Antes de chegar no laboratório passa por uma outra prainha E eu acho que lá que fica mais quentinho mesmo Mas por que? Exatamente pois existe aqui em Angra Uma usina nuclear, pra quem não sabia tá sabendo agora Uma usina de energia nuclear E é bem nessa região aqui Então a usina fica mais pro lado de lá do morro Porém as tubulações que fazem o resfriamento Das turbinas Ela sai aqui na praia aqui de trás Então por isso que essa praia é famosa Por ter as águas aquecidas Águas quentes Considerando que essa costa toda De água mais geladinha um pouquinho É, se a gente vai ter alguma reação Alguma coisa, eu não sei Depois de tomar banho nessa água É, não, ela não tem perigo Ela não tem nenhum contato com material radioativo Nuclear, essas coisas Ela só passa pelas turbinas que estão trabalhando A todo momento e precisam ser resfriadas Então por isso que a água acaba ficando quente Porque ela vem quente lá das turbinas É, e aquela, peraí que eu tô calçando meu tênis Na outra prainha que a gente comentou que é antes Ela tá bem mais próxima da saída dessas turbinas, né Então tá bem mais quentinha A gente viu até Só que não tem essa faixa de areia que tem aqui nessa Então você tem que ficar nas pedras E a maré tava subindo Por isso que a gente veio pra cá Mas eu acho que lá o banho deve ser bem gostoso É, nessa a gente já testou ali Ela não tá quente, não A gente até comentou ali Não tá quente Ela tá... Não tá quente no Nordeste Mas não tá gelada Então tá numa temperatura gostosa Tá agradável, é Um dia tá quente também Então tá gostoso Mas aí quando você chega aqui Tem essa praia Que é a Praia do Laboratório Tem essa mini prainha antes Que chama de Praia de Águas Quentes E tem outra praia um pouco mais pra frente Que é a Praia do Secreto E a gente tá aqui E a gente vai fazer essa trilha pra lá É uma caminhada curta É uma caminhada curta Pra lá Então a gente vai lá ver como é que é Até porque aqui agora Assim, creio ou não Fica uma galera, tá E ela não é uma praia muito grande Só começa a ficar barulhento, né Que a galera liga som É, a gente já parou até lá na frente E ia tomar um banho, né Ficou na cama um pouquinho Mas a gente não gravou pra vocês A gente até queria Mas não gravou porque tinha dois sons Um do lado e outro do outro Que a gente só escutava nenhum dos dois Porque os dois estavam competindo Então não dava Ela tá meio cheia E às vezes para até uns barcos de passeio Esses que fazem barco grande, né Embarcações E para, a galera desce do barco Vem ver a praia Então ela tá bem movimentadinha até Porque é um domingo também, né Amanhã provavelmente vai ser um dia que se você vier aqui Vai ter toda a praia pra você Sim Talvez nas outras estejam mais tranquilas, né Vamos dar uma olhada lá É uma trilha de boa parece que tem aqui, ó Vamos ver Tem uma placa aqui Olha A vista da caminhada é assim, ó Super agradável Vamos lá Que estado é esse? Aproveitando o sol, querendo esquentar todo o meu corpo. Aqui a gente tá agora nessa praia então, praia secreta. É, praia secreta. É uma faixa de areia até que não é tão pequena também, é um pouco menor que a do laboratório, só que tem muitas pedras, pedras bem grandes assim aqui. Então tem que o banho nela, ou seja, só quando a maré é um pouco mais baixa, né? A gente tá pegando a maré alta, então é bem perigoso o banho aqui, a gente nem entrou. É, eu acho que tá baixando, porque a água tá entrando menos já, mas tá vendo? É tudo fechado de pedra, então a faixa de areia fica aqui e o mar seria acesso mais do lado de lá, né? Tem umas entradinhas assim, só que é meio ruim pra banho, mas pra ficar apreciando mesmo. Mas é bonito, é legal, diferente. É, diferente, tem muitas rochas muito grandes aqui na praia, então é uma coisa incomum de ver, né? Na areia assim mesmo, na extensão da areia. Mas a melhor de banho mesmo é a de lá do laboratório, é a melhor pra ficar, tipo, a banho mesmo é lá. Ali na ponta direita tem umas pedras que tá formando uma caverninha embaixo, passa um córrego ali, um rio. Acho que é uma água doce que desce aí no morro, sei lá, mas é isso, é diferente. Estamos aqui querendo criar coragem pra voltar essa caminhada aí e pegar um banho doce ali, né, na outra praia. Como na areia tinha um chuveirinho, é uma biquinha e aí dá pra tirar pelo menos o sal do corpo, né? A doce que eu tinha falado tá aqui, só que o sol tá meio escondido agora nas nuvens, mas vai ter que ser isso, né? Já tem que tomar aqui e correr ali que ainda tem um pedacinho de sol. E esse vai ser o banho do dia. Tá bem gelado, tá bem gelado, tá bem gelado. E aqui na ponta direita, até então tem essa outra praiazinha aqui, ó, tá vendo? Pra acessar ela tem que descer essas pedras aqui. A praia do laboratório mesmo é seguindo um pouco mais pra frente lá. Tá bem mais quente, eu molhei meus pés aqui. Fica bem pertinho da onde sai ali a tubulação das turbinas, que é bem ali atrás, ó. Vou tentar fazer uma imagem melhor aí, eu coloco aí pra vocês na tela. E realmente bem mais quente, mas eu ouvi uma galera aqui falando que, ah, tá fria e tal. Então eu acho que normalmente ela fica mais quente do que isso. A brindinha não veio não, a brindinha tá bem ali, ó. Ela ficou ali em cima, porque ela já pôs o tênis e tal. Mas é isso, então tá comprovado. Realmente aqui bem do lado da onde sai a tubulação, fica quentinha a água. Agora aqui eu acho que fica melhor quando a maré tá bem baixa. Porque aí vai aumentar a faixa de areia aqui, ó. Aí vai ficar mais, com mais espaço. Bora, a gente vai subir e voltar pro carro. A gente vai cozinhar, né, almoçar e... Vamos ver se a gente consegue parar lá na usina. Pra almoçar um pouquinho melhor pra vocês também. Então, vai rolar um macarrão rápido. Cozinheira, chefe. Vou dar uma dica quando o seu gás estiver acabando, como o nosso. Tem aqueles macarrão de sopa. Pequenininho, porque ele cozinha bem rápido. Ele já cozinha no molho. Já já a gente come. E aí vamos seguir o percurso aqui. A gente tá pensando em até Mambucaba. Que é uma vilazinha aí histórica. Tem uma prainha também. Parece que dá pra ficar de boa lá, pra dormir. E no caminho vamos tentar parar ali, então, na usina, né. Pra ver se tem até uma historinha pra gente conhecer melhor como que funciona. A gente nunca... Não sabe como que funciona uma usina nuclear, né. É, a gente tava se perguntando como era que funcionava. Como é que gerava energia, né. Eu não sei. Sou leiga nesse assunto. Tem um observatório lá, eu acho que você pode entrar. Só pra vocês precisam pagar. Se precisam pagar, a gente pula. Mas se for livre, a gente entra pra ver como é que é. Mas antes, vamos almoçar. E aí Música E aí, deu bom esse macarrão aí? Ah, deu. Tá gostoso. É tão gostoso que a gente só lembra de filmar agora. A técnica é pra secar o short, o biquíni. Deixei aqui no vidro, porque ele ajuda. O sol ainda tá batendo. Partiu. Partiu. Aqui vai, só que aí não vai. Ah, e agora não vai mais. Tá, gente. Chegamos aqui no limite, agora é quase 4h40, parece que é só até 5h que pode entrar aqui. Espero que eles deixem entrar por causa do horário. Às vezes eles não deixam mais. Alguns átomos de dano são capazes de liberar muita energia, mas para viar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso, separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando um brilhinho numa pequena. Mas quando elas a pastilha é capaz de produzir a mesma quantidade de velocidade, infelizmente, em que tem que pensar em um sistema de energia. Em nome dos reis, as pastilhas do calor acentruziam dentro de estruturas metálicas. A produção de universidade começa com luzes que se choca e queda o núcleo de um álbum. Essa reação produz muito calor e libera mais nervos que o atingir para os rádios numa grande reação de cadeia. Parece uma linda queima de fogos de artifício, não é? Nós acabamos de ver ali em cima um vídeo explicando bem resumidamente como é que funciona o processo. A Brenda está aqui tomando um cafezinho, pós-almoço, né? Eu não vou saber explicar com todos os termos técnicos e tudo, mas é basicamente urânio, que é o combustível principal deles, urânio. Eles separam os átomos lá, da mais pesada para mais leve, você que vira uma pastilha desse tamanhinho que equivale a 22 caminhões de combustíveis. E eles usam esse monte de pastilhinhas concentrados. A hidrelétrica passa água nos geradores que faz a hélice girar e fazer com que a energia seja gerada. Esse é a mesma coisa, só que é um vapor que sai. É esse vapor que faz tudo funcionar e gerar energia. Então eu entendi. A gente filmou um pouquinho a explicação aí, como vocês viram, o comecinho eu filmei. Vale a curiosidade para pesquisar aí por completo como é que funciona esse processo. Mas então, tá aí. Essa é a origem de onde faz a água ficar quente ali naquela praia. A água que sai da tubulação, né? Ela é usada para resfriar as turbinas e elas voltam lá para a praia mais quentinha. A usina é toda essa região aqui. A praia que a gente estava fica aqui, ó. A tubulação das turbinas, ela passa toda por aqui, subterrânea, e sai bem aqui do lado da praia. Bom, galera, é isso. Estamos saindo, estamos fechando aqui o lugar. Não tem muito o que ver. É mais para entender um pouco. E aí lá dentro tem toda essa apresentação, né, aqui. Aqui do lado você consegue ver ela bem daqui, ó. Lá fica então a usina, ó. Tem duas, ali tem uma, aqui tem a segunda, e tem uma terceira mais para cá, se eu não me engano. Agora vamos seguir, que a gente quer chegar lá em Mambucaba, tentar chegar ainda antes de anoitecer. Tchau. 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 Para aqui na vila histórica de Mambucaba. Mambucaba é um bairro aí de Angra dos Reis ainda, mas aqui a gente já está quase chegando em Paraty, mas ainda é Angra. A gente parou o carro ali na praça, veio caminhando aqui agora para a praia, ó. E é isso, foi um dia massa, um dia longo, né, um dia de praia. Então, se você aí não sabia, né, que no Brasil existe uma usina nuclear, se tiver outra eu boto aí na tela, eu escrevo aí, mas eu acho que essa é a única usina nuclear do Brasil. É isso, vale saber que ela existe, que ela fica do ladinho da praia e que ela tem essa característica aí de soltar água quente ali em umas praias vizinhas aí. O que é gostoso. Olha isso, agora nós chegamos, vamos passar a noite aqui então em Mambucaba. Parece... Dá para trazer o carro para cá, para o filho de duro da praia. Parece ser bem de boa, tem umas vagas aqui perto da praia, a gente vai ver, a gente vai andar aqui e ver onde vai parar o carro. Se você não viu o vídeo anterior aí, a gente disse que já está voltando para São Paulo, né, mas a gente vai aproveitar os últimos dias de sol, porque tem previsão de virar chuva ainda, né? Sim, vamos aproveitar as praias, né, antes de chegar naquela Babilônia da cidade grande. Mas enquanto tiver então esse solzinho aí, a gente vai ficando, ao que tudo indica, tem mais dois dias ainda aí para a gente aproveitar sol. Então provavelmente sai mais um vídeo ainda na praia, antes do nosso vídeo voltando para São Paulo, né? E se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. E o que mais? Eu estava comentando com a Babilônia, quem foi aí de 90, ou acho que até outros anos então. Tipo, quando você fala de usina nuclear, você lembra de quem? Homer Simpson. Da série, né, do Simpson, porque Homer era o melhor funcionário que uma usina nuclear podia ter. Aquele que só dormia lá no trabalho. Eu não lembrava desse fato, o Bruno lembrou desse fato. Então se você chegou até aqui, duvido você colocar aí no comentário. Homer Simpson. Mas é isso, como a Babilônia falou, não deixa de se inscrever, né? E um cheiro pra vocês. Até o próximo vídeo, galera. Bem melhor assim, né? Hoje, a vista do carro é pra praia. E carro na areia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.